Oi meu povo lindo, tudo beleza com vocês? Me chamo Fabrício Vitório e esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro protocolo de confecção de prótese injetável hoje vamos dar início a um processo de produção de micro pele e estaremos utilizando esses materiais que vocês estão vendo agora na imagem essa cabeça de isopor, eu chamo de cabeça de isopor, mas é um globo, são duas partes você encontra em qualquer armarinho, essa é de 200 milímetros tem uma proporção maravilhosa para você estar utilizando na confecção de micro pele você também vai estar utilizando plástico filme, esse plástico filme desses comerciais que você encontra em mercados, mercearias ele tem uma composição química parecida com o gel cola que você vai estar utilizando na sua confecção de micro pele eu estou utilizando esse gel cola da Skin Ré Brasil que eu gosto muito, tem uma qualidade maravilhosa, mas você também pode estar utilizando de outras marcas porque a composição química dele é ideal para você confeccionar tanto micro pele para prótese injetáveis, acabamento de full laces, mega ré de fita adesiva eu também estou utilizando esse recipiente de vidro, mas eu indico você utilizar um copinho descartável porque você vai jogar fora sem ter aquela sujeira após utilizar o vidro você vai passar álcool para estar retirando o excesso de produto que vai ficar no recipiente você vai estar utilizando um pincel estéreo higienizado para que não tenha nenhum componente químico que vai interferir no processo de fabricação da sua prótese você também vai utilizar alfinete, eu estou usando esse alfinete que o pessoal da gringa utiliza muito ele ele realmente é muito bom, ele tem uma pegada bem legal para você fazer qualquer material desse tipo de prótese ou qualquer outro trabalho do tipo eu estou usando fita crepe que é muito indicado também para estar cobrindo esses grampinhos até para te proteger e isolar a cola do acabamento eu estou utilizando o álcool isopropílico mas eu indico vocês utilizarem álcool 90% ou 96% infelizmente aconteceu um acidente em casa, eu perdi o álcool eu estou utilizando esse isopropílico, mas ele não é muito indicado devido a evaporação eu também estou utilizando esse tule cor de pele que ele funciona tanto para pele mais clara quanto para pele retinta ele tem que ter uma leve elasticidade para você ter um bom funcionamento da sua prótese e agora vamos iniciar o processo de encapamento do seu isopor eu estou utilizando o plástico filme nesse momento você tem que ter um pouquinho de cuidado porque o plástico filme, por ele ser uma película extremamente fina ele gruda muito fácil então você tem que ter um pouco de cuidado na hora de você colocar ele no isopor porque ele não tem nenhuma aderência ao isopor então com cuidado você vai estar colocando ele para trás vai colocando os alfinetes aos poucos e tendo cuidado para você não fazer rugas o segredo de você colocar o plástico filme é você prender as duas pontas maiores para você ter uma aderência e as laterais você vai aplicando o alfinete você pode colocar ele tanto na transversal ou na horizontal para você ter uma aderência melhor o plástico filme tem que estar 100% esticado para você criar uma película extremamente lisa e brilhante agora que você já fez o processo de encapamento da película de plástica eu esqueci a composição química do plástico sobre o isopor ele tem que estar com esse efeito brilhante extremamente lisinho para você não criar nenhum tipo de ruga ou dobra na sua prótese na película que você vai estar criando o mesmo processo que você fez com o plástico filme você vai fazer com o tule tendo cuidado que o tule ele não pode ficar 100% esticado porque quando você finalizar a sua prótese que você for encaixar na cabeça do cliente essa prótese ela pode empinar ela pode criar rugas por causa desse processo de fabricação dela você tem que ter todo o cuidado para deixar ela levemente esticada mas não pode esticar ela 100% porque uma vez uma película esticada quando ela estiver na sua forma natural ela vai enrugar então com todo o cuidado você vai estar esticando as laterais deixando ela lisinha e brilhante assim como você fez com o plástico filme esse é o resultado do encapamento das duas películas tanto a plástica quanto a película cor de pele você vai pegar essas rebarbas que sobrou e vai cortar porque você vai cortar para você ter um trabalho mais limpo para você não ter problema de sujeira para você ter uma organização na hora de você estar fazendo aplicação do seu gel cola na peça e também não criar bagunça mesmo essa é a verdade eu sou um cara chato eu gosto das minhas coisas bem organizadas para não ter nenhum tipo de problema eu sou chatinho mesmo com essas coisas eu gosto das minhas coisas todas organizadas porque eu sou desse jeito então eu acho que o trabalho ele funciona melhor dessa forma agora você vai pegar a fita crepe e vai passar nessas laterais para isolar esses grampos e deixar a área bem separada onde você vai estar aplicando a cola e a parte que você não vai aplicar a cola você vai isolar para você economizar na cola e também para você criar um espaço seguro para você não se ferir lembre-se que estamos trabalhando com agulhas então todo cuidado é pouco e agora vai vir a parte principal dessa montagem que é a aplicação do gel cola sobre o isopor e você vai fazer a mistura do gel cola com o álcool 90% você pode por uma questão de emergência usar o que eu estou usando o álcool isopropílico mas infelizmente o álcool isopropílico ele tem uma saturação química muito rápida então o processo de evaporação dele vai ser muito grande vai ser muito rápido então você tem que ser o mais rápido possível para você ter uma diluição perfeita sem muitas bolhas e sem deixar ela com granulação para ela não ficar como a gente chama aqui na Bahia empelotada é como se fosse você fazer um mingau de maisena você tem que diluir toda a maisena em água para quando ela for levada ao fogo ela não empelotar ela não criar bolinhas de amido e comprometer o resultado final que é o mingau a mesma coisa vai acontecer com esse produto a combinação do gel cola com álcool ela tem que ser bem preparada um exemplo que eu dou para vocês é utilizar uma balança no caso eu já tenho uma experiência de proporção então normalmente eu não tenho esse problema mas se você que é iniciante você pode estar utilizando a proporção de 2 para 1 por exemplo você vai utilizar 20 gramas de gel cola para 10 ml de álcool se você sentir a necessidade de utilizar um pouquinho mais você coloca mas sempre vai fazendo essa mistura eu comecei com um plástico pode ser um palito de picolé de churrasco ou uma colher ou um garfo plástico uma faca o que for depois que eu comecei a fazer essa mistura eu peguei diretamente com o pincel e vou passar na prótese vou passar nessa película que a gente acabou de fazer e fazer essa mistura deixar ela totalmente lisa no globo de isopor nesse momento eu coloquei um pouquinho mais de cola porque eu senti a necessidade de colocar um pouquinho mais porque a mistura estava muito fluida então você pode fazer no olho com todo cuidado com o passar do tempo você vai pegando experiência de proporção eu sou cabeleireiro então eu trabalho muito com coloração então eu sei que determinada tinta ou marca ela tem uma proporção exata quando a gente já está acostumado a gente faz no olhômetro mesmo e graças a Deus sempre dá certo mas quando a gente é categórico a gente sempre tem que trabalhar com proporções para não ter erro no resultado final agora você vai fazer a aplicação do gel cola diluído em álcool com um pincel macio e vai passando começando pelas laterais e indo para o centro do globo de isopor entendeu vai passando as laterais pode ser tanto na horizontal quanto na vertical e vai sempre para o centro da bola de isopor e aí você vai passando com cuidado vendo se tem alguma área que tem mais produto vai deixando ela sempre homogênea sempre com a mesma proporção e com o passar do tempo que você vai estar aplicando o gel cola o álcool vai estar em processo de evaporação e assim a cola ela vai ficar com o processo de planificação ela vai ficar plana no isopor entendeu no vídeo dá para você perceber que ela fica com a marca das cerdas mas com o processo de evaporação do álcool ele vai ficar plano e vai ficar um resultado bem legal vai ficar bem planozinho bonitinho tendo cuidado com as rebarbas entendeu por isso que é bom a gente isolar a área para você ter um resultado mais limpo e esse é o resultado eu indico vocês passarem pelo menos duas mãos para você criar uma micro pele mais forte para na hora de você injetar os fios ela não arrebentar fácil então é isso galera eu queria agradecer a vocês pela paciência muito obrigado por tudo eu queria que vocês me ajudassem aí no like compartilhando com seus colegas e amigos de trabalho e vamos fortalecer essa corrente porque é um material novo entendeu é uma tecnologia maravilhosa que está sendo empregada aqui no Brasil eu espero muito a ajuda de vocês um grande abraço e até a próxima semana tchau 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 tchau